E voltamos com mais uma gameplay de Total War Three Kingdoms. Eu dei uma passada no turno aqui e olha só o que que deu, mano. Esse cara tá encurralado aqui, eu vou acabar com ele, esse exército gigante aqui. Adeus, meu amigo. Vitória incontestável. Lubu ou Invenci... Uai, não morreu? Eu sei que foi pelo menos ele fosse morrer. Acho que o Lubu perdeu o duelo, né? É, o Lubu perde e costuma perder duelo quando ele luta desse jeito. Eu quero renda, cara. Vai embora, vai embora. Vou libertar geral que eu quero renda. Ah, o exército foi destruído. Não, não foi. Bem, foi destruído o exército, cara. Não teve pra onde ir o cara, mano. Coitado. Vamos pegar aqui Zelo, que é muito bom. Zelo ajuda a gente a dar mais dano com essas unidades roubadas aqui. Eu vou ter que acabar com os turbantes aqui no território deles aqui, né? Nós entramos em guerra de aliança com esse tal de Tuan, que é esse inimigo aqui. Então eu vou usar esses exércitos que estão aqui de bobeira. E é o seguinte, né? A gente tem que capturar a capital do Sanse. E eu vou reconvocar o meu exército aqui. Principal com o Lu Chong e todo mundo. Então vem aqui o Lu Chong. Vem aqui o... Cadê o outro que estava com a gente? A Shen Jiwan, que é a esposa dele. E o outro cara que estava com a gente, que eu me esqueci quem era. Ah, cadê você? Cadê você? Aqui, o Wen Chou. É ele mesmo. Vambora. Esse é o nosso exército de ataque, né? Que a gente vai invadir. Eu vou recrutar guardas lanceiros pesados. Olha, as unidades deles são bem fortes, hein? Estou olhando aqui agora. Pronto. A gente vai deixar eles recuperarem um pouco de vida. Eu vou descer direto com esse cara aqui. Eu vou para a capital do... Do Sansei aqui. Ela é bem forte. Tem a Sanrena aqui defendendo tudo. Mas a gente vai para lá e vai acabar com eles daqui a pouco. Liu Bial está conquistando as terras daqui. Acho que o certo é o... O Yujin subir aqui. E tomar esse território aqui depois. O Liu Bial, mano. Eu vou descer. Vem para cá, Liu Bial. Vem para cá. Desce aqui. Não tem ninguém. Desce mais aqui. Pronto. Esse exército mais fraco toma aqui. GG. Vitória incontestável. Vai perder pouquíssimos soldados. É, só perde cavalaria, né? Acho que eu vou recrutar umas cavalarias melhores, mano. Ou não, né? Cavalaria é isso mesmo. Cavalaria é isso mesmo. Vai para cima. Ah, essa era uma cidade. Ah, não. Essa era uma... Um lugar que tinha indústria, né? Por isso que as cavalarias apanharam tanto. Bom, o Salsal está quase perdendo. Será que seria bom vassalar ele? Eu não quero ter que tretar com o Salsal para sempre. Ele já não é nem mais imperador. E ele está morto, né? Só sobrou esse aleatório aqui. Vamos lá. Convidar para a aliança. Paz. E tornar vassalo. Faça isso dar certo. Eles querem um território que eu tomei. Que é essa cidade aqui. E vão querer dinheiro por turno. Acho que não, né, meu amigo? Olha. Acho que não. Desculpa aí. Eu não quero te pagar para você ser meu vassalo, não, cara. Deixa de ser trouxa. Tratados. Criar vassalo. Quem é mais fraquinho aqui? Ludi. Zoe 1 aqui em cima. Olha, esse cara tem um território até que bacana, né? Vamos vassalar ele? Ele quer... Ele vai me pagar. E quer autonomia? Vamos lá. Eu vou tentar vassalar um pessoal aqui. Paz com esse maluco aqui. Ih, ele rejeitou. Paz com o Sanseu. Aê. Beleza, ele estava em guerra com um aleatório aqui, mano. Ih, esse aleatório está fudido, então. Espera aí. Vamos vim aqui. Ô, maluco. Tu é doido? Tu é doido de entrar em guerra contra a gente? Ah, o Liu Bei não quer entrar em guerra com ele. Ai, que filha da puta. Vamos lá. Os vassalos também não... Meu Deus, ninguém quer. Meus vassalos vão. Beleza, meus vassalos vão acabar contigo, seu otário. Deixar de ser trouxa. Ok. Eu não vou... Olha isso aqui, mano. Os caras estão tudo empilhados na minha capital. Por algum motivo idiota. Acho que eles não têm pra onde ir, né? Não tem o que conquistar. A gente pode fazer um acordo pra ganhar um dinheirinho. Diminuir as coisas diplomáticas com o Sanseu. Manchar concorrente é imperador. Vamos fazer isso. Se fode aí, otário. Manchar o teu nome aí na praça aí. Tá com o nome sujo no INSS. E eu acho que eu vou usar esse cara aqui pra formar esse lugar aqui. Próximo turno eu vou infundar um lugar aqui. Aqui embaixo também em Repul. É um lugar bom também. Acho que não tem nada pra fazer aqui, mano. Nesse turno. Só dar upgrade nas coisas. Que seria o mais correto, né? População tá alta aqui. Dar upgrade aqui. Aqui em Bohai. Bohai tá sem comida? Vamos fazer mais comida, então. Dá pra dar upgrade na cidade também? Nossa, vai custar muito caro. Vamos dar upgrade no que é barato primeiro. No que é barato e no que vai nos dar coisas importantes. Lu Yang. Dá upgrade no pesqueiro aqui. Dá upgrade na produção de alimentos. Aqui vai ter comida pra caramba. Aqui também. Aqui também. Essa passagem aqui não tem o que fazer. Bom, vamos só passar o turno, galera. Tem uma tecnologia pra pesquisar agora. Suprimento militar. Suprimento militar. Não precisa de suprimento militar, não. Cara, eu quero pegar isso aqui. Esse mandato do céu. Até agora não veio essa pesquisa aqui. Vamos pegar isso aqui. Talvez a gente consiga quando pegar isso aqui. Construir um desses negócios aqui. Libera o galho ali em cima. E eu liberei mais uma tarefa, né? Isso é interessante também. Vamos ver aqui o negócio. Aqui em Lu Yang. Dá pra colocar alguém pra fazer tarefa aqui. Renda de campesinato. Renda de campesinato. Colocar essa mulher aqui. Aí, vambora. Vamos passar. Logística impedida? Que isso, velho? Prejudicou o nosso exército aqui, a mulher. O que que eles fizeram com o Liu Bial aqui? Os caras prejudicaram o Liu Bial aqui, maluco. Ó, um cara chegou à maturidade, um filho. Se ele vai lutar roupão de seda, olha. Isso aqui é coisa boa. Mas eu não vou usar agora, não. Porra, não consigo atacar a cidade. Prejudicaram a nossa mobilidade aqui, olha. Tudo filho de uma égua, mano. Odeio quando fazem isso. Vamos tomar aqui. Vou perder uns cavalinhos do processo, mas não tem problema, não. Derrota corajosa? Você tá de palhaçada comigo, né? Não acredito que é derrota corajosa isso aqui. Não, não, não. Vamos matar de fome. Vitória pírrica. Não, vamos matar de fome pra eu perder pouca gente. Próximo turno a gente ia matar esses caras aqui. Eu não aguento não, velho. Vitória corajosa? Você tá louco? Derrota corajosa. Eu poderia vencer provavelmente com as balistas. Eles iam ter que vir pra cima e tudo. Mas você tá louco, né? Derrota corajosa. Lubu. O território dos turbantes. Ih, o Sanse tomou o território aqui, mano. O Sanse destruiu o maluco aqui. Tá bom. Talvez eu devesse reconvocar a comitiva desses caras aqui. Deixar apenas o Lubu aqui em cima. Porque não temos mais inimigos aqui. Vamos lá. Reconvoca tudo. Reconvocar todo mundo. Deixa o Lubu aqui. Cadê, cadê, cadê vocês? Aqui eu acho que a gente já tá sob controle também, né? Aqui tem outro exército do Sanse bem aqui, maluco. Maluco. É. É. Vamos ter uns problemas aqui, né? Nessas batalhas que virão aqui. Se eu não tomar a capital do Sanse rápido, eu tendo... Eu acho que eu posso ver quantos distritos eu possuo. Ah, eu me esqueci. Como é que faz pra ver a quantidade de lugares que eu já dominei. Hum... Eu tinha visto em algum lugar quantos lugares eu já tinha dominado. Eu me esqueci. Tem que ter 95. Eu devo ter uns 94 já. De lugares dominados. Estatísticas. Ah, aqui, ó. Aqui, povoados mantidos. 93. Falta dominar dois, mano. No que eu dominar dois povoados... Eu já vou formar um aqui. Pronto. Selecionar aqui, pronto. Tá aqui feito o lugar. Exército do Luchong tá quase todo curado. Isso é ótimo. A capital do cara tá ali. Acho que eu vou em rumo à capital do maluco, né? Tem uns exércitos aqui do maluco aqui. Como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou vir pra cá. Vim pra cá, pra baixo. Que aí a gente vai se curando no processo. A cura tá bem alta, hein? Maluco. Vamos lá. Dar upgrade no que ficou faltando. Alistamento. Alistamento ajuda a melhorar o replenish pra toda a facção. A cura. Bohai vira uma cidade regional grande. Daqui a pouco a população daqui vai influenciar na ordem pública. E não é isso que queremos, né? Mercado. Salão de chá. Luling não tem nada. Acho que eu vou só passar o turno agora. A gente tá quase lá. Eu pretendo tomar a capital do cara com dois exércitos aqui. Com esse daqui e o do Luchong. Eu só não queria perder muita gente. Vambora. Oh, nos atacaram no campo de batalha? Beleza. Vamos lá. Salva. Aê. Vamos lá. Cara. Meus soldados imperiais são bem fraquinhos. Porque eles não se curam, se eu não me engano. Foda aqui a gente enfrentar os inimigos sem perder gente, né? Vamos usar o Don Joe, o gordão. Pra atacar os arqueiros inimigos. Que eu não quero tomar flechada. Definitivamente não quero. O capitão de infantaria é fraco. Eu acho que a gente dá conta de matar esse capitão de infantaria. Dá pra andar com esse cara aqui? Com essa formação? Dá. Vamos mover todo mundo. Vamos lá. Eles não vão chegar na gente, né? Vai dar tempo de formar aqui certinho os personagens aqui. Eu não sei se eu uso fogo na floresta ali com eles. Acho que eu vou usar, mano. Não, fogo não vale a pena, né? Com balista. Fogo é melhor com arqueiros. E a gente queima a mata atlântica. Taca fogo na natureza toda. Amazônia, quem te salvar? Vamos atacar os caras aqui com os cavalos. Enquanto isso, os caras vão tomando balestrada na cabeça aqui. Nossa, é muito arqueiro, mano. Caramba, a quantidade de arqueiro é gigantesca. Reino de terror. Vamos pra cima desses arqueiros aqui. É mais importante impedir de atirar na gente do que matar eles. Porque eu vou invadir de qualquer jeito. O território deles, então... Eu tô mais preocupado em impedir os caras de darem problema pra gente. Vambora, faz um ataque. Eu não quero perder meus cavalos. Seria burrice perder toda a cavalaria. O que é que esses caras tão fazendo aqui, mano? Tem uma cavalaria muito doida aqui. Aê, pronto. Vamos dar uma recuada aqui pro meio do mato agora. Deixar eles terem a ilusão de que eles estão chegando na gente. Enquanto a gente usa... A balista pra atirar nos caras aqui. Ih, as flechas explosivas já tão chegando, mano. Vamos vir aqui pelas árvores. É muito bom, né? Os caras não conseguem atacar a gente. Vai pra onde, doido? Não sabe pra onde tem que ir. Hum, as balistas tão atirando no inimigo errado, mas tudo bem. Vamos utilizar agora a nossa cavalaria aqui. Pra ir pra cima dos inimigos. Antes que eles cheguem na gente, a floresta tá toda pegando fogo. Caramba. Pera, essa infantaria tá virada pra mim? Vou tacar cavalo em cima, mano. Sem medo. Se a gente fizer os caras fugirem, a gente ganha. Nossa cavalaria vai tomar um tiro, mas não tem problema, não. A gente vai tomar um prejuízozinho aqui, mas... Sem problema. Mata tudo. Mata o capitão. Se o capitão morrer, todo mundo foge. Fletchitas explosivas. Tá funcionando, hein? Vamos vir pra cá, que o donjo é meio retardado, né? O cara fica paradão ali, mano. Sai de perto do fogo pra não morrer, pelo amor de Deus. Sai todo mundo de perto do fogo aqui, vai morrer todo mundo. Beleza, consegui vir pra cá. Tem um arqueiro ali, mano. Arqueiro merda, né? Melhor tacar fogo em todo mundo aqui. Nossa, os caras tão morrendo muito, cara. Olha isso, cara. Nossa, tá tudo pegando fogo. Olha isso. É muito dano, cara. A mulher tá aqui em cima caçando. Eu não queria que ela fosse pra cá, não. Vamos vir pra cá. Vamos matar esses lanceiros aqui. Eles tão fugindo já. Beleza. Vamos exterminar esse capitão aqui de infantaria pra não ter problema mais. Acabar com esses lanceiros aqui. Desse jeito a gente elimina a maior parte dos inimigos. A maior parte dos inimigos problemáticos, né? Que é capitão de lanceiro e guarda lanceiro. Quem tem escudo vai dar trabalho. Logo em seguida... Esse cara tá a pé, mano? Tu tá a pé, doido? Como é que tu caiu do cavalo, mano? Aê. Esses aqui são a única ameaça que a gente realmente tem. Os capitães de infantaria. Morre tudo. Die, everybody. Morre, caralho. Esse aqui é o quê? Guerreiro Lantoni aí, mano. Pronto, acabou. Ali, quantos tem que ela tá caçando? Onze. É, vou finalizar. Caramba. A gente conseguiu acabar com um capitão e duas unidades. Guerreiro Lanceiro e escudeiro. Vamos pegar a reposição, mano. A gente tá muito fraco. Acordo comercial com você. Onde é que você tá? Ah, você tá próxima de mim. Tá bom, vou aceitar. Olha, ganhamos uma nova montaria. Beleza. Alguém nos deu uma... Olha, Elite Vermelho. Caralho. Que montaria foda, velho. Eu vou equipar no... No Donjo, ele já tem a dele. Maluco. Olha a cara dele de mal. Agora ficou normal. Caramba, que cavalo foda, cara. Esse cara o pôr de nível. Ah, não. Quem o pôr de nível foi ela. Dilúvio, sufocante ou... Paciência. Paciência é melhor. A gente tem mais chances de capturar um inimigo pós-batalha, né? É nossa fazendinha aqui. Vitória incontestável. Vale a pena lutar. Lutar as batalhas manualmente, vale a pena. Vamos lá. Ocupa. E Liu Biao... Eu vou tomar esse lugar aqui. O cara passou direto por mim, mano. O outro maluco ali passou direto. Não fez nada com a gente. Nem tentou defender em nada. Que otário. É nossa. Deixa eu só ver uma parada. Será que eu regenero esses guardas? Ah, eles regeneram sim. Os guardas do portão imperial. Pensei que eles não regeneravam. Impressão minha. Esse aqui é o território do Sansei. Aquela é a capital dele. Cara, o que eu vou fazer é o seguinte aqui. Eu vou ter que tomar o território do cara aqui. Não tem escolha, né? Ah, ele vai lutar junto? Puh, vai morrer. Derrota corajosa? Você tá de palhaçada, né, jogo? Deixa eu lutar a batalha noturna. Deixa eu matar de fome. Mata aqui de fome. Tô próximo aqui. Será que o meu personagem participa? Não, ele nem participa da batalha. O cara aqui. Cara, isso aqui não é uma derrota. Não é uma vitória acirrada, não. Deixa eu ver se o mapa é do jeito que eu tô pensando. Ih, GG. Inicia a batalha. Vambora. Vamos liberar aqui. Esses caras estão atrás das árvores, mano. Olha que árvore legal. É um pântano, né? É uma árvore de pântano essa daqui. Eu sempre gosto de reparar nos detalhes do Total War. Eu sempre achei que o Total War devia ter mais detalhes no mapa que influenciassem o combate. Por exemplo, um geyser que explode e destrói as unidades. Uma ponte que cai. Sabe? Coisas do tipo. Mas eu acho que isso é demais pro Total War. Porque, tipo, fora isso já tem o mundo do jogo. Cada mapa é no território do mapa do mundo que já existe. Embora eles sejam pré-setados, ia dar muito trabalho, né? Sei lá. Embora eu ainda ache que eles devessem investir nisso, que ficaria muito maneiro. Vambora. Os caras vão tomar um monte de flechada na cara aqui. Eu não vou nem ativar flechada de fogo, porque eu quero matar o máximo possível. Na real não, né? Ah, eu nem tenho. Agora que eu lembro. Agora que eu vi. Vamos lá. Vamos atacar todo mundo aqui, os arqueiros. Pode atirar o quanto vocês quiserem. Aê! Já fugiu os arqueiros aqui. A noite, a moral dos caras tá muito ruim. Vamos ver o tiro de balestra. E balista Nossa, é muito dano, cara É muito massa os tiros de balista, cara Vamos atacar esses guerreiros lanceiros aqui Fazer fugir logo Quem estiver fugindo, a gente vai pegando Mata aqui Acho que eu devia avançar um pouquinho com o exército Ou seria desperdício Eita, vai morrer tudo Ah, não pegou em ninguém Não pegou em ninguém o charge aqui Ih, vai morrer tudo aqui Tadinhos, mano Nossa, já era Acabou Acho que vai acabar rápido aqui Vamos caçar esses aqui Capitão de infantaria É ele que a gente quer Vai morrer tudo Os cavalos já estão sem fôlego Vamos pegar esses aqui mais na frente O general também está sem fôlego O comandante, no caso Acabou, maluco Vitória É nosso Agora é nosso aqui Balistas fizeram um estrago Ocupa Esse cara não vai ter pra onde ir Esse cara aqui agora não tem pra onde ir Ou ele vai atacar a gente Ele vai fazer aqueles ataques Aqueles ataques suicidas, né Que eles sempre fazem Ou ele vai simplesmente Ficar que nem louco ali parado Vamos fazer uma Uma Herdária pecuária aqui Eu estou quase próximo da capital do Sansei Coitado Nossa, ele tem uns exércitos aqui Eu não consigo fazer ele desistir, não Abdicar do trono imperial Exigir que o reino de Wu Nossa, nunca Eles tem um reino vasto Mas é todo dividido, né É por aqui É por aqui Eu não vou ficar perdendo meu tempo Atacando eles, não Cadê o Lu Bu? Putz, esse cara vai atacar, mano Esse cara acho que vai atacar antes da Ele ataca antes da gente ou não? Sinceramente Eu espero que ele não ataque antes da gente, mano Porque eu queria tomar essa cidade aqui pra mim Essa cidade dos turbantes amarelos Bom Eu vou mandar esse cara aqui pra cá De barquinho E a gente vai fundar aquela Região ali Mais comida Mais agricultura Eu vou dar upgrade até ficar sem grana, mano Na moral Dar upgrade aqui em Shen Pra uma cidade grande Aqui em cima pra outra cidade grande Até ficar sem grana Luling Segurança aqui Aqui no meio Porque se... Ah, o Sanse é vindo aqui Assim que a gente atacar É o que vai acontecer, tá? Assim que a gente atacar O Sanse vai atacar a gente também Tem dois exércitos aqui Ele pode passear pelos nossos territórios, né? Ele tem esse bônus que a gente deu pra ele Mas é aquilo Eu vou estar com um Dois Três exércitos aqui Fora o meu vassalo aqui Do lado Eu vou poder atacar a capital dele E tomar ela num turno só Vamos passar o turno Ok Nossa Que é isso? Peraí Que diplomacia foi essa? Apareceu uma parada aqui, ó Isso é bug? Ah Todo mundo declarou guerra contra Contra Menghu, né? O reino de Wu inteiro Declarou guerra contra ele Eu pensei que fosse um bug, cara Que estranho Porque não apareceu o nome dos exércitos Mas como é um reino, né? O cara aqui Ele já tem um reino O que é isso? Reduto impenetrável Evasão Ah Uma habilidade ok Mas eu vou pegar Tenacidade do Aço Pra gente não morrer Em combate Vamos lá, Lubu Ó, o cara não consegue atacar É meu A cidade é minha Incontestável Tchau, Turbantes Esse cara é safado Ruangai Ruangai é Ó Lobateagem Ele Cara é Cara é maluco Parece que ele tomou a cidade de mim Não quero isso não Quero renda Beleza A cidade é minha Ignorar conselho Foda-se Quero mais população Não Aqui faz isso aqui Vamos vender uns alimentos Pra fazer uma grana Faz indústria aqui Faz uma cidade grande aqui Ela tem muralha Mas vamos fazer uma melhor Aí vão ter uns territórios De merda aqui, né? Uns é do Sansei Um é do Sansei Que é o de baixo Eu consigo vencer o exército Do Ruangai Se eu precisar Eu consigo O Lubu O Lubu bate em todo mundo, né? O Lubu é foda Vamos lá Continuar a nossa Invasão aqui Do território do cara Esse exército aqui Peito do Sansei também, né? Peito Nossa, o Sansei é fraco, cara Agora que eu tô vendo aqui Ele é bem fraco O jogo ele tem essas, né? A gente vai evoluindo Mas Dependendo de como vai a campanha Os caras estão fracos no final Tu acha que tu tá Tu tá fraco Mas o inimigo tá mais fraco Cadê? 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 Vou acabar com você, irmão Foi mal aí Morre Três exércitos juntos Se fodeu Acho que acabou, né? Não vou mais encher meu saco aqui Ganhei a armadura dele Eu quero reposição Me dá É, Sansei Sua capital vai ser minha Ah, tem uma Tem um Isso é um rebelde? Caralho, tem um rebelde ali, mano? Que Idiota, velho Se ele tá no meu território Eu vou pro dele Que se foda Vamos vim pra cá Vamos acelerar aqui o passo Vamos mandar esse outro exército aqui junto também Simbora Tem que tomar o território dele Eu tenho arma de cerco? Eu tenho Eu tenho Balista Eu não sei se balista Dá pra tomar A cidade do cara Em um turno só Tomara que dê, mano Porque aí a gente toma A capital dele Um turno só acaba Dá upgrade aqui Dá upgrade aqui Upgrade Aqui O que que é melhor aqui? Acho que é melhor ter um palácio imperial Não é? É melhor ter um palácio imperial Embora a gente perca a ordem pública Palácio imperial é legal de ter Vamos dar upgrade aqui Vamos dar upgrade aqui na cidade Nossa, tem mais coisa pra dar upgrade aqui Mais upgrade Nossa, vai ficar A gente vai ficar sem grana, cara Daqui a pouco Acho que não tem problema ficar sem grana Bota a ordem pública aqui Menos comida Aqui É a infraestrutura militar Com certeza É isso Vamos passar o turno Ai, Sanseto Tá a dois turnos de ser meu Seu território Deixa eu ver a guarnição dele Bem poderosa A irmã dele não tá na guarnição, não Putz, mano Olha o que aconteceu, galera O Don Joe morreu, cara Caramba, cara Que troll Aí não, hein Aí não, cara Aí o Don... Caramba O Don Joe morreu, cara Olha lá Brigou o evento Ahahahah E vai ter um momento E vai ter um momento E vai ter um momento Que o Don Joe morreu E vai ter um momento Que o Don Joe morreu E vai ter um momento Que o Don Joe morreu E vai ter um momento Que o Don Joe morreu Que o Don Joe morreu E vai ter um momento E vai ter um momento Caramba, cara Olha isso Como que o Dom Morte de 68 anos Caramba, cara O Dom de ovo foi lendário Nessa campanha, não foi, galera? Putz Eu não sabia que Eu não sabia que ativava O evento quando ele morria, não Eu pensei que fosse só na campanha Normal Mas ativou o evento, não sei se vocês estão ligados Toda vez que o Donjo morre Aparece que o Tirano morreu Não é por causa do Do jogo Não é por causa do jogo apenas Caramba, mano Eu achei que por ele Estar na minha facção Não ia ativar esse evento caso ele morresse Eu nem achei que ele fosse morrer Que ele morreu com 68 anos Acho que ele tem que morrer com essa idade, né? Destruímos os turbantes amarelos Aqui no canto Acho que mesmo ele tendo Mesmo ele Ele estando vivo Com bastante É Com bastante item Forte pra caralho Sendo poderoso Ele morre mesmo Como assim Ahn... Tamo vindo pra cá Qual que é melhor? Vim pra cá? Não, vem pra cá pra baixo Pra cá pra baixo é mais rápido, né? Aqui não tem como atacar Vai levar um turno Tamo quase chegando na capital do Sansei aqui E eu vou colocar nesse maluco aqui Os itens do... Do Donjo Nesse cara aqui Ou eu coloco no meu general? Hum... Deixa eu pensar Dá pra colocar a arma dele Ou dá pra colocar a arma dele na minha esposa GG Dá pra colocar uma armadura melhor nela Perfeito Cavalo Vou colocar o dele Aí sim, hein? Aí sim, doido Hum... Hum... Dano de projétil Caguei Colocar isso aqui nela Vamos invadir Essa daqui tem roupa? Roupa de batalha? Boa? Acho que não tem, né? O cavalo dela é bom O cavalo dela não é ruim, não Queria botar um arco lendário nela Mas não tem, né? Acho que já tá equipado Em outro personagem O arco lendário Provavelmente Cara Acho que em um turno só Eu tomo essa capital aqui Vai ser tipo vitória pírrica Deixa eu ver como é que tá As estatísticas aqui primeiro Vamos fundar aqui a cidade aqui Eu acho que já tem o suficiente já De settlements Eu acho que eu já posso tomar O lugar já Templo Confuciano Dar upgrade nessa merda aqui Dar upgrade de novo Dar upgrade mais uma vez Dar upgrade aqui também Dar upgrade de novo Dar upgrade de novo Pronto, acabou o dinheiro GG Olha isso, cara Esse lugar aqui Tá poderoso, hein? Tarefa Acho que eu não tenho Nenhuma tarefa Pra colocar aqui, mano Ah, tem como colocar aqui Renda de campesinato Vai isso aqui mesmo Embora A renda que seja de pesca, né? Olha Eu acho que a gente pode ganhar agora Deixa eu dar uma olhada aqui Statística A gente já tem 100 povoados Precisava de 95 Talvez a gente consiga Conquistar a China No próximo turno Esse exército aqui é fraco A guarnição é merda E... Vamos passar o turno de novo Os caras estão só em guerra, mano Dragão adormecido Caguei esse dragão adormecido, maluco Vou recrutar nenhum dragão adormecido, não Que se foda Deixa eu até ver aqui Quem é esse cara? Quem é esse tal de dragão adormecido? Ele nem aparece aqui pra ser recrutado E se dane Bom É a hora da verdade, galera Vou vir pra cá, pra perto O que que eu posso fazer aqui? Mais grana Aumenta a taxa de dano na muralha Vamos pegar aqui Pronto Agora eu dou mais dano na muralha Com o exército do... Do Liu Chong Tem alguém aqui pra botar ponto Nas habilidades Caramba, mas é um aleatório Aqui embaixo Ele é administrador de algum lugar Cara, vamos pegar a tecnologia Que tá faltando aqui Vamos fazer tudo certinho Antes de tentar atacar As muralhas do Sansei ali Salário de personagem Mais corrupção Se foda Vamos pegar isso aqui O contentamento diminuiu um pouquinho Com os membros da corte Mas tá todo mundo bem E meio que chegou a hora, né? Talvez eu tenha que atacar ele Com os outros exércitos Mas eu consigo fazer isso aqui Derrota acirrada Acho que não, né? Sério que é derrota... O jogo acha que isso é uma derrota acirrada A guarnição do cara É literalmente Uma merda De fraca O jogo entende isso Como uma derrota acirrada Esses exércitos E esses exércitos em fraquim Sacanagem, né? Ah, vamos lá Ah, 737, bicho Vamos declarar guerra contra o Sansei Adeus, Sansei Eu passei a ser questionável agora Vitória acirrada Peraí Vamos continuar o cerco rapidão Vamos fazer o cerco rapidão Se essa guerra durar muito Eu quero ter certeza De que ele vai O reino de Wu Vai ser atacado Por todos os meus vassalos, né? Ahn... Emitir declaração Beleza Geral declarou guerra contra ele Ahn... Apoio de aliados Um aceitou Acordo assinado Talvez o Liu Bei Não tenha... Não seja mais nosso aliado agora Deixa eu ver Guerra de aliança Não tem nem como votar Foda-se Bom Será que eu consigo encerrar aqui Minha campanha, galera? Será que esse é o fim Da nossa campanha? Não percam em Total War Eu vou encerrar agora Tô brincando Vocês acharam que eu fosse encerrar agora, né? Vamos lá Exigir rendição no rola Delegar batalha Negarei a ele o direito de um combate justo Até no fim Serei cruel Liberta, liberta E ocupa É o fim! Sobre o que命運 Descara Descara O que命運 E o Delegar Delegar O que命運 Delegar Delegar Seng Descara Diogar Exigir Ae, vitória de campanha Caramba, eu não vou continuar, caguei Vamos ver o histórico aqui Vamos pegar o nosso histórico desde o comecinho Como a gente sempre faz A gente sofreu, galera, nessa campanha Eu vou dizer que essa é a campanha que eu mais sofri no começo Tipo, a gente apoiou muito pros turbantes amarelos no começo Não podia avançar, não podia fazer nada Olha o nosso território Não crescia, ficava pequeno, pequeno Aí crescia um pouquinho, ficava pequeno de novo Pequeno, 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 pequeno Só foi crescer de uma hora pra outra depois A gente foi invadindo, expandindo, conquistando Os turbantes foram morrendo todos E a gente foi dominando de maneira inteligente Através de acordos e vassalagem também, né? De uma hora pra outra, pum, tudo amarelo Porque a gente conquistou tudo com vassalagem Aí sim, hein? Bom, é, acabou por aqui, galera Mais uma campanha de Total War Three Kingdoms Luchong Vitória É isso Vamos ver aqui Continuar a campanha Reino de Uno é mais... Vitória concluída A gente conseguiu dinheiro pra caralho A gente é imperador A gente tem 125 povoados Meu Deus, a gente conquistou toda a vitória do jogo Total Imperador É isso, galera Obrigado por terem assistido E... Fui Comentem aí qual a próxima campanha Vocês estão afim de assistir aí Eu vou deixar vocês escolherem Eu vou deixar a democracia É... É... Agir uma vez no canal, beleza? Apesar de eu odiá-la Com todas as forças Tchau Tchau Tchau